Bom dia e sejam muito bem-vindos ao canal BioVest. Eu sou a Clara Matos e no episódio de hoje temos uma convidada muito especial, a Bianca Flora Campos, que vai nos contar sobre as interações ecológicas que ela já observou em trabalhos de campo pelo Brasil com espécies nativas. Se você não se lembra direito o que são as interações ecológicas, corre lá no nosso canal no YouTube, BioVest, para revisar esse conteúdo. Vamos começar então. Bom dia, Flora. Bom dia, Clara. Conte um pouco para nós então como foi sua formação. Você sempre soube o que queria fazer? Sim. Não é à toa que meu nome é Flora. Meus pais são botânicos. É mesmo? Sim, sim. Minha mãe estuda anatomia floral e meu pai é ecologia do Cerrado, então eu cresci nesse meio. Sempre gostei de acompanhá-los em trabalhos de campos e trilhas, mas a diferença é que eu me interessava mais pelos animais, quando eles apareciam, né? Como assim, quando eles apareciam? É muito difícil de ver animais em campo? Nossa, muito. Eles ficam bem camuflados e se escondem de pessoas. E também, os horários que eles são mais ativos, às vezes, não coincidem com os horários que nós vamos no campo. Ah, entendi. E o que te fez se interessar pelos animais? Como meu pai estuda ecologia, eu sempre estive bem próxima dessa área e sempre achei facilente. Mas, apesar de gostar muito de plantas, eu também gosto muito de animais e da ecologia que envolve essas duas áreas. Por isso, eu passei a estudar sobre as interações ecológicas, que muitas vezes são entre animais, mas também podem ser entre animais e plantas. Nossa, parece ser muito interessante essa área que você estuda. Você poderia nos contar um pouquinho sobre as suas experiências de campo com interações ecológicas? Claro. Mas, Walter, eu quis selecionar algumas experiências, porque fiz campo a minha vida inteira e já vi milhares de interações ocorrendo. Sério? Que tal você começar por uma interação de colônia que você já viu? Bom, como você falou que no canal do YouTube de vocês já tem as explicações sobre o que são as interações ecológicas, eu vou me aprofundar mais nos exemplos mesmo, sem comentar muito sobre a parte teórica. Agora, falando sobre colônias, um dos exemplos mais conhecidos são os corais, que se constituem de hipólicos ligados pela estrutura calcária que secretam. Vou falar a verdade aqui, eu já fiz mergulho em diversos lugares, mas nada se compara à beleza de Porto de Galinhas, onde é localizado um recinto de coral na Costa Brasileira, em Pernambuco. A água é cristalina, o que deixa ainda mais fácil de ver as maravilhas dos corais. Ah, já estou até marcando minha viagem para lá, então. Por acaso, tem mais algum tipo de interação que ocorre em Pernambuco? Tem, sim. Pernambuco também é caracterizado por ter o fenômeno da maré vermelha, que é definido por ser um tipo de interação denominado de amensalismo. Nesse fenômeno, as algas liberam substâncias tóxicas para inibirem o crescimento de outros indivíduos, mas caso uma pessoa tenha contato com essas substâncias, pode causar irritação na pele e olhos, além de diarreia. Vixe, então eu vou só para ver os recifes de corais mesmo. Ainda lá na região Nordeste, é possível ver a interação do tipo inquilinismo com a orquídea de espécie Catuleia labiata, uma planta epípeta, que vive em tronco de árvores, mas não é um parasita. Seu nome popular é Rainha do Sertão, por ter uma flor com uma beleza exuberante. Nossa, agora até eu fiquei apaixonada por plantas. Você tem mais exemplos de interações com elas? Tenho várias. O cipó de São João, muito conhecido pelas festas de Minas e por seus benefícios medicinais, é uma planta trepadeira que ocorre em todo o território brasileiro. Ele é um exemplo de interação, de competição, uma vez que libera substâncias tóxicas nas árvores em que se fixa, havendo competição por espaço e nutrientes. Também é exemplo de competições infraespecíficas entre plantas. Muito comumente na Amazônia, as plantas competem entre si para obter o recurso de luz, essencial para fazerem fotossíntese. Além disso, os líquens, apesar de não serem plantas, vivem principalmente em troncos de árvores, e são um exemplo muito bom para o mutualismo, visto que são compostos pela associação entre fungos e algas. Nessa associação, os fungos garantem água e nutrientes para as algas, enquanto elas produzem matéria orgânica proveniente da fotossíntese. E, já falando sobre mutualismo, um exemplo de protocooperação, ou mutualismo facultativo, que eu já vi várias vezes em campo, é a polinização. Na Mata Atlântica, é muito comum ver de Ataís, a nossa abelhinha sem ferrão do Brasil, polinizando vedélias, margaridinhas nativas do literal brasileiro. Uau! Quando você falou que gostava de plantas, você não estava brincando! Mas agora que você comentou sobre Ataí, você conseguiria dizer mais alguma interação que ela ou outros artrópodes fazem? Claro! Os artrópodes são muito diversos, sendo o grupo com o maior número de espécies. Então, é muito comum que eles sejam protagonistas de vários tipos de interações. Já falando sobre as Ataís, elas são um exemplo da interação específica de sociedade, intra-específica, desculpa, em que na organização é pautada em divisão de tarefas com elevado grau de hierarquia. Outro inseto interessante é o louva-a-deus, também encontrado na Mata Atlântica. No Brasil, existem várias espécies, muitas delas destacadas por sua beleza. Mas o mais legal de algumas espécies de louva-a-deus é o fato de praticarem o canibalismo sexual. Eita! Como assim? Em algumas espécies, a fêmea do louva-a-deus come o macho após o ato sexual. Isso é feito para garantir que a fêmea tenha nutrientes suficientes para ser capaz de gerar os seus ovos, com maior sucesso reprodutivo. Ah, entendi! Muito interessante! Sim! Outro exemplo muito legal é a interação de parasitismo dos parasitóis de insetos, conhecidos como insetos zumbis. Insetos zumbis? Mas isso existe mesmo? Existe. Eles são denominados zumbis porque o seu parasitóide libera substâncias que interferem com os seus pensamentos, os tornando suscetíveis às necessidades do parasitóide. Um exemplo disso, encontrado quando eu fiz campo na região sudeste do Brasil, seria a vespa-joia, parasitóide de baratas. Essa espécie de vespa não é nativa do Brasil, mas eu acho que ela é muito interessante para não ser usada como exemplo. Definitivamente! Nunca tinha ouvido falar sobre insetos zumbis, mas já estou fascinada. Pois é, eles são fascinantes mesmo. Um último exemplo que eu pensei com artrópodes é na interação do tipo forese, com a ajuda de deslocamento. Quando fui para o cerrado, pude ver que os carrapatos utilizavam as capivaras para se locomover, não causando nenhum tipo de malefício ou benefício para a capivara, mas se beneficiando com o seu transporte. Ah, legal! Percebi que você falou da maioria das regiões do Brasil, como Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado. Queria saber se você já foi para o Pantanal e teria algum exemplo de interação para nos contar. Tenho sim. Inclusive, recomendo muito conhecer o Pantanal, porque para mim é um dos biomas mais bonitos do Brasil. No Pantanal, a interação que eu vi foi a de predatismo, com a nossa queridinha onça-pintada caçando o cervo do Pantanal. Nossa, eu vou ter que sair da nossa entrevista com as férias programadas para visitar todos os lugares que você está recomendando. Com certeza! O Brasil está cheio de lugares muito bonitos e com uma riqueza enorme de espécies. O que eu mais amo da minha profissão é poder explorar um pouco de cada cantinho desse nosso país. Realmente, até eu já quero virar pesquisadora de biologia. Laura, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas eu queria saber se você tem mais algum tipo de interação que ficou faltando. Acho que ficaram faltando duas interações, mas eu falo rapidinho sobre elas. A primeira seria o comensalismo, exemplificado pelos urubus, que comem restos de alimentos e carnes de animais já mortos, se beneficiando pela alimentação, mas sem causar danos a nenhuma outra espécie. Um fato interessante sobre os urubus é que o pós considerado o mais antigo do mundo foi encontrado no Vale do Paraíba. Por fim, o esclavagismo tem como principal exemplo o pássaro chupim, encontrado em todo o território brasileiro. O chupim é conhecido por botar seus ovos nos ninhos de outros pássaros, se aproveitando no ninho já formado e do cuidado parental, que o outro pássaro vai dar para seus filhotes. Nossa, não sei qual interação eu gostei mais. A natureza é mesmo muito fascinante, né? Sim, muito. Flora, muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para nos contar sobre as suas experiências incríveis. Nossa conversa foi muito enriquecedora e tenho certeza que os exemplos que você trouxe vão ajudar demais os estudantes a entenderem melhor os tipos de interações ecológicas. Eu que agradeço, fico feliz em poder ajudar. Pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e se inscreverem no nosso canal do YouTube. Eu sou a Clara Matos e esse foi o Biovest. E aí E aí E aí